Muito bem, continua em estado grave na UTI o jovem de 22 anos que foi empurrado da sacada do Sobrado de um condomínio fechado lá em Caldas Novas. Segundo a Polícia Civil, após ele se desentender com algumas pessoas que estavam na festa, Luiz Henrique Romano, natural de Morrinhos, foi empurrado da sacada e caiu de uma altura de 5 metros dentro de uma piscina. Pelas imagens que você está vendo aí, Luiz tenta sair da piscina, mas é golpeado por um outro homem, suspeito de ter empurrado o jovem, já se apresentou na delegacia e vai responder por tentativa de homicídio.